Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Domingão com chuva. Curitiba pode virar chovetiba já, ultimamente. Quem entenda aqui sabe que nós estamos passando crise hídrica, mas agora não para de chover. Agora está até estranho continuar falando isso. Será que não estão querendo privatizar essa limpar? Olha só, então vamos fazer um tour. Trouxe aqui as duricans para cá, essa aqui, que qual será? Nem ouvi. Essa é a Centauro com Andrômeda e essa de trás aqui é Perseu com Gemini. E daí para evitar que fungue, né? Muita água, muita água. Até aqui vem água. Está bonito esse dendróbio, né? Aqui tem essa coisinha bonitinha aqui, que é uma batistônia. Aqui as raízes bonitinhas. Eu não sei se essa aqui eu não devia pôr na chuva mais acentuada, porque, ó, para dar um boom nas raízes. Acho que eu vou fazer isso, sim. Esse daqui, porque está início de brotação. Esses outros aqui estão enraizados, então daí ele chove lá, pega ali, transfere água para cá e está tudo certo. Mas esse eu vou mudar de lugar. Aqui tudo bonitinho. Vou tirar esses matos aqui, que é excesso de umidade. Olha, trouxe as braças para cima. Olha como está grande essa braça aqui. Aqui está aquela bonitona que eu tenho, que está com podridão. Daí eu cortei, tirei as flores que estavam com podridão, para ser fungicida. Cortei as flores com podridão e cortei em três pedaços ela. O podridão está mais para cá, para não se alastrar. E, ao mesmo tempo, já tem três mudas diferentes. Ela vai demorar uns dois anos para ficar plena como estava. Mas, assim, daí eu tenho mais flores aqui. Isso aqui eu estou até pensando, se ela se curar, fica tudo bonitinho, plantando uma caixetona grande, tipo essa. Enquanto eu vou chegar lá onde eu quero mostrar, deixa eu ir mostrando as belezuras. Uma caixetona grande como esta aqui, entendeu? Para elas esparramar bem. Colocar brita, assim, alguma coisa nesse sentido. Bem enraizadas, moça. Bem enraizadas. Nossa, aqui também é essa máxima. Aqui também é essa, é uma valquiriana. Soltando o bulbo ali. Deve ser o bulbo, né, botão, não é? Agora. Trouxe para cá a loja. Aqui está abrindo. Tem essa, no outro, tem mais uma outra que eu trouxe. Onde que está a segunda, será? Acho que não trouxe. Trouxe essa aqui, a Litoralis, olha, que está com botões. Aqui e aqui. Aqui, olha, eu tirei da madeira lá, sabe aquela híbrida que no começo eu achei que era uma uma nubilha? Mas ela tem uns traços de nubilha. Ela tem um amarelinho ali, mas deve ser um híbrido de nubilha. Mas eu gostei muito dela. Ela não tinha grudado na madeira, eu simplesmente tirei ela de lá e coloquei aqui carvão e macadâmia, só. E fixei aqui. Agora eu vou cultivar melhor. A moça aqui já se foi também. Já vou guardar no lugar dela. Essa aqui ainda está bonita. A burra case é uma das plantas que mais dura a florada. Olha aqui, olha. Dura de gamba. Nossa, fiz academia hoje, acordei cedo, foi de 11h07 e meia da noite. Acordei cedo. Se eu tiver mistura do Padre Marcelo, saí com os cachorros. Fiz academia. Me pesei para ver desgraça. E está uma desgraça. Mas agora, essa semana, eu voltei aos meus treinos. Vamos botar ordem nesse corpito. Ano que vem quero viajar para a França. Nessa época eu quero estar bem magro. Bem saudável para poder pernar bastante com a mãe. Aqui também cultivei. Ó, aqui é aquela... Essa aqui, ó. Minha ceruliana... Já está bem passadinha aqui, né? Cerulia. Coloquei, ó. Os nadipinhos aí, ó. Pum, pum. Pum. Queixou bem rústico o Maurício. Só um pouquinho de sagro nesse cantinho. Completei com macadamia e carvão. E as raízes também, bem ventiladas. E aí vão que vão. Tudo belezinha, arraizamento Essa aqui, aqui em cima Começou agora Onde tem mais luz O enlizamento está melhor Interessante, né? Aqui também tem, né? Mas Vamos resolver isso Vamos resolver isso Pronto Agora as duas estão Os dois lados estão empinadinhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E sobe Vamos ver se deu uma paradinha Agora Tá, mas tá tendo a ser uma luz Aí é um gato aqui Aqui vou soltando o botão Botando um broto aqui Deve ter mais desse lado Não, não tem Vamos ver por fora aqui Tá gravando? Tá gravando Daí eu vou Depois eu venho por dentro Mostrando os alquilinos Ó, essa semana deve vir flor Das enciclas, né Tem que ficar atento Sem nem aquelas vespas Da encicla Elas são danadas Elas mordem Daí tiram toda a forma Da planta O snowbillor bem devagar Gente, nenhuma raiz Engraçado, né Tchau, tchau Ó, o meu já foi O nosso, ontem o Ed mandou O Ed mandaram foto Do androbo deles Coisa mais linda do mundo Numa caixeta Maravilhoso Eu já fui Olha só Aqui tá indo Esse aqui deu bem certinho Olha ali quanta raiz Aqui também tá um raiz Muito bom Esse aqui é uma chofeu de Ana Tá com um brutão ali também Aqui tem que ir impedendo Não consigo ver o nome Você, sabe aquela dica do esmalte lá Eu passo o esmalte Mas assim Depois dá uma borrada Na tinta É normal isso? Ou se espera secar? Tipo, imprime a etiqueta Não dá pra na hora Já passar o esmalte Tem que esperar Acho que deve ter algum truque Olha aqui Que bonito, né Dá gosto de ver Essas boneconas aqui Mas a planta aqui É uma que tá sempre Sempre olvida não Que tudo é muito A flor Ó Alguma coisa Tá tacando aqui As folhas Dessa pavola Mira fênix Tem que ficar esperto Porque Elas vão atacar Nas orquídeas Pelo menos Não vi nenhuma Sendo atacada Mas tem que ficar esperto Porque senão Primeiro elas comem O que elas gostam Depois vão Pra As orquídeas Aqui tem Um híbrido Interessante Como é que o nome Isso aqui Ó É ruim que as etiquetas Estão vão borrando Comanara Aqui já foi também Quase foi Aquela que tá lá dentro De casa Ali na Dentro de casa Não Embaixo do vidro Na mesa Ela floresceu Meio junto Com a nalça Que foi um pouco Antes Tá certo Mas dá Por causa Que ela tá protegida Da chuva Dura bem mais Aqui em cicla Aqui vendo ácido floral Também Aqui essa maravilha Aqui ó Lembra que eu falei Da Ó Daqueles É Cogumelo Que foram se espalhando Aqui por causa Ó Uma bosta Uma bosta E daí eu tenho que Ficar tirando aqui Manualmente Porque ele Arranca A raiz Ele vai empurrando A raiz Ó Tá super bem Enraizado aqui Tá vendo Mas assim Esse pau deve tá podre Por quê Por que que ela não Ela não vai Nessas madeiras aqui Apesar que eu falei Que não vai Mas que é outro tipo De cogumelo Mas esse cogumelo aqui Ele É um cogumelo específico Ele vai em pau Mais podre Assim Sabe Nodepinho Assim Eu não vejo O no dormento No dormento É bem uns cogumelos Assim Mas é uns que aparecem E saem Assim que saem o sol Sabe Mas enfim Vamos lidando Já nem sei direito Da onde que vem Essa daqui É quase semaranhado Mas tá vindo desse Nodepinho Aqui Ah pulei uma coisa Lembra que aqui Tava Aquele Dendróbio Amististogloss Tirei de lá Tirei de lá Coloquei ele Aqui Nesse vaso O vaso igual Esse daqui Eu fui uma vez Pro Acho que foi a Fortaleza E daí E daí eu fui Meio Pra periferia Não sei o que Fui visitar lá Deve uma floricultura Mais simples E eles estavam Vendendo esses vasos Aqui Muito baratinho Me arrependi Eu tenho comprado mais E Daí coloquei aqui Daí acrescentei Bastante macadamia E carvão Ponto E vou cultivar Aqui Tá achando que ele Não vai florescer Esse ano Porque eu vejo Que Olha quanto broto Tá vindo Será que choveu demais? Olha quanto broto E ele floresce Sempre nos botões Antigos E muito cake Ele tava numa madeira Então não tava encharcado Nada Mas vamos que vamos Aqui É um que eu plantei Na madeira de pé Uma orquídea híbrida Tá indo bem Nossa Essa aqui Eu tenho identificação Madame Butterfly Linda Essa daqui Essa daqui Acho que já não tem Identificação Planta clara É Mas aqui também Tá soltando a raiz É bom que abrir Mais um espaço Aqui Ah Aqui Essa planta Aqui Como é que é o nome dela Perrine Tá Eu comprei duas mudas Tá Daí Tava bom Um esfagno Que veio Assim Daí eu coloquei Simplesmente ali Que a ideia Que ele vai caindo Só que eu devia Que tava ficando Muito seco E essa planta Gosta mais de umidade Eu passei Essa Esfagno De um lado Pro outro Aqui assim E daí eu botei Uns pauzinhos Aqui Eu fui tirar Essa Esse esfagno Aqui Tá muito úmido Tá cheio de raiz Aqui no meio Vou deixar Olha que engraçado Isso aqui Parece que é uma outra Orquide Não tem nada a ver Com ela Vocês estão vendo É né Vamos ver o que vai sair Daqui Hum Ó Tô achando que ela Não gostou Dessa madeira Aqui Que ela Tá indo Pros lados É uma labianta Normalmente Quando ela gosta Ela sobe Vamos ver Olha Nessa aqui Nessa madeira Aqui Essa aqui Vai conseguir Focalizar Olha Aí já Tá Já pegou Na madeira É Tchau 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 E aí 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 Ó, os cogumelos, ó Mas os cogumelos aqui não me preocupem, porque ele já some se passarem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nessa madeira, aí está vindo broto, mas aí uma hora acontece alguma coisa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.